E o que ela faz com o popô? Ah, tu nem imagina quando bate com a bunda Esfola a cabeça da pica, deixa os menor maluco só de ver ela passar Se prepara mulher, ó, que a piroca vai te pegar Vou te catar, te cutucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e o irmão vai te reparar Vou te catar, te caducar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar Vou te catar, te cutucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e o irmão vai te reparar Vou te catar, te cutucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar O que ela faz com o poporra, tu nem imagina quando bate com a bunda Esfola a cabeça da pica, deixa o menor maluco só de ver ela passar Se prepara mulher ó, que a piroca vai te pegar Cadê a porra do bitch, filho da puta? Vou te catar, te catucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar Vou te catar, te cutucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar Vou te catar, te catucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar Vou te catar, te cutucar, te colocar pra mamar Tu vai sentar pra mim e não vai querer parar A CIDADE NO BRASIL